A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, bem-vindos. O meu nome é Catarina Requeijo. É o que vem escrito no meu cartão de cidadão. Paula Catarina Requeijo Cardoso Lopes. Este documento foi emitido pela República Portuguesa. Não é falso. Nunca usei um documento falso. Embora por vezes me faça passar por outras pessoas. Não sou aldragona. Sofro de uma personalidade intermitente. Há pessoas que pagam para me ver ser outra pessoa. Mas aqui vou ser sempre eu. Eu e Margarida e outras. Porque a Margarida também foi outras. Foi Teresa, Leonor, Marta. Foi várias. Nem sabe quantas foi. A Margarida foi clandestina. A Margarida foi falsificadora. Obrigado. Oının, praia é uma década. Obrigado.